Você gostaria de instalar um climatizador na sua casa sobre rodas? Então me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar um dos melhores equipamentos do mercado. Opa, aqui é o Tinga e esse vídeo faz parte do quadro Review do Tinga, que tem como objetivo mostrar produtos e equipamentos para a construção da sua casa sobre rodas. Então, aqui eu vou falar tudo sobre o equipamento, características, prós e contras e dicas de instalação. E o produto que vamos analisar hoje é o climatizador de ar da Resfriar, modelo S7i, também conhecido como climatizador de ar, série 7, com reservatório interno. Bom, agora vamos abrir para ver o que acompanha o climatizador. A borracha de vedação. Bom, aqui vem o manual, as presilhas, aqui as travas, por onde vai passar as nossas presilhas, é uma trava adesivada, tá? E os parafusos, para fixação. Esse equipamento a gente comprou na versão 12 volts. Ele pode ser tanto 12 volts como 24 volts. Então, você tem que comprar o equipamento conforme o seu projeto. Vamos retirar ele daqui. Então, aqui a gente tem os quatro dutos de saída de ar, aonde você pode fazer o direcionamento para a saída do ar. Aqui, você tem o display, aonde você vai fazer os ajustes de mais ou menos vento, enfim. Inclusive, esse modelo, ele é bem legal, porque ele conta com a função sleep, aonde você pode programar por uma, duas, três, até cinco horas, e depois ele vai desligar automaticamente. Essa aqui é a moldura de acabamento. Aonde a gente faz o corte e depois você vem com essa moldura e faz o acabamento. Esse aqui é o chicote, aonde você vai fazer a sua ligação elétrica. Ele conta com fusível de 20 amperes, aonde vai fazer a segurança para não ter problema de queimar o seu aparelho. E como essa é uma versão com reservatório interno, ela conta com uma entrada de água e a saída, aonde você vai fazer a conexão para encher o reservatório e aqui avisar quando ele estiver cheio. E agora, talvez você me pergunte, tá, Tinga, qual é o melhor climatizador? Com reservatório interno ou reservatório externo? No geral, o climatizador com reservatório externo, ou seja, fica separado do climatizador, tende a resfriar melhor, porque o reservatório não está no teto do veículo. Porém, para veículos compactos, como é o caso da Kombi, eu recomendo um climatizador com reservatório interno, ou seja, no próprio equipamento, por questão de espaço. Então agora eu vou te passar as medidas aproximadas dessa parte aqui, que é a parte que vai ficar no interior do seu veículo e precisa ser cortada na lataria do seu veículo. A medida é aproximada 36 por 29. Essa medida é aproximada. Claro que você não vai pegar essa medida e já marcar e recortar o teto do seu veículo. O certo é você pegar esse acabamento aqui, colocar em cima do teto, desenhar, até porque ele não é um retângulo perfeito, ele é abaloado. Você coloca em cima do teto, na posição que você vai cortar, risca e faz o corte. Essa é a forma correta de executar a instalação. E agora eu vou girar o equipamento para a gente ver o outro lado e te passar as medidas. Então perceba, é assim que vai ficar o equipamento em cima do seu veículo. Aqui está o logo, ele é um equipamento muito bem acabado, eu acho muito bonito, a aerodinâmica dele é muito boa e vai dar um charme especial no seu veículo. Em relação às medidas da partinha externa, elas são aproximadamente 88 por 64. E a altura é aproximadamente 15 centímetros. E agora eu vou te mostrar como é o equipamento por dentro. Eu deixei o equipamento desparafusado para você ver como é que ele funciona na prática. E com ele aberto, eu consigo te explicar de forma mais clara. Bom, aqui é o reservatório de água. Aqui vai ficar cheio de água. Essa água vai passar por essa bomba. Essa bomba fará com que a água seja jogada e umedeça essa palha. Aqui dentro tem uma espécie de ventilador. Esse ventilador vai puxar o ar. Ele puxando o ar vai forçar com que esse ar passe por dentro da nossa palha. Essa palha, por sua vez, vai estar úmida. E ela estando úmida, ela vai reduzir bastante a temperatura do ambiente. Resumindo, o grande segredo desse equipamento que faz com que ele pegue o ar com uma determinada temperatura do lado externo e toque para dentro do ambiente com uma temperatura menor é a palha úmida. Tinga, mas esse equipamento, na prática, quanto consegue reduzir a temperatura? Esse equipamento consegue reduzir a temperatura em média de 6 a 8 graus Celsius. Bom, dois pontos de atenção que você precisa ter em relação a esse equipamento são os seguintes. Primeiro, é em relação ao consumo de energia elétrica. Esse equipamento, na versão 12 volts, ele pode consumir até 10 amperes hora. E isso é um ponto que você deve ficar atento em relação às suas baterias. E o segundo ponto é em relação a manter o reservatório sempre abastecido. Ou seja, para que esse equipamento trabalhe com a melhor eficiência, você sempre tem que manter o reservatório abastecido. E a boa notícia é que no seu painel, ele tem um LED que ele vai indicar quando você precisa reabastecer com água o seu equipamento. Ah, Tinga, enchi o meu reservatório hoje. Daqui a quantos dias vou ter que reabastecer ele de novo? Isso vai depender muito de quanto você vai utilizar o climatizador. Mas, em média, é de 4 a 7 dias. Bom, como é de costume, eu deixei duas dicas de ouro para você que está acompanhando esse vídeo até o final. Mas, antes, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo qual o próximo produto ou equipamento que você quer que a gente fale no nosso review. Comenta aí. Tinga, eu quero saber sobre tal equipamento ou esse equipamento. O seu comentário pode ser a sugestão perfeita para o próximo vídeo. Bom, mas quais são as dicas de ouro que eu deixei para o final? Primeira dica, tenha muita atenção na hora de comprar o seu equipamento para comprar com a atenção correta. Eu já ouvi vários relatos de viajantes que compraram o seu equipamento com a atenção errada. Se a sua casa sobre rodas for 12 volts, compre equipamento 12 volts. Se a sua casa sobre rodas for 24 volts, compre com 24 volts. Ah, Tinga, mas isso é muito óbvio. Sim, é muito óbvio. Mas existe muito viajante que está iniciando e acaba cometendo esse erro. Por isso, eu faço questão de deixar esse alerta para você. E a segunda dica de ouro é em relação à palha. Essa palha tem que ser trocada periodicamente, porque a tendência dela, com o tempo, é causar mau cheiro e até mesmo acabar mofando. Eu recomendo que você faça a substituição dessa palha a cada três ou quatro meses. Essa palha é bem fácil de ser encontrada. Na internet, ela é vendida na faixa de 50 reais, mais ou menos. Isso no dia que eu estou gravando esse vídeo. E a substituição aqui no equipamento é bem fácil de fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e não esquece de deixar o seu comentário sobre qual produto devemos falar no próximo review do Tinga. Um forte abraço e te vejo pelo mundo. A próxima ou a próxima? O papo faz uma cara com a frase dele mesmo. É a frase também? Ai, eu também.